Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia Passa, passa a lindinha, ia, ia, ia Eu tô ficando molhadinha, ia, ia, ia Tava eu de madrugada, num ódio bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, não tô me rodando Cheia de maldade, brotei na base pra treta Sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha Então bota, soca, tudo na minha Então bota, soca, tudo na minha Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Eu vou jogando a xereca, ia, 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 ia Por cima da tua pica, ia, 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 ia Passa a passagem, ia, 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 ia Eu tô ficando molhadinha, ia, 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 ia Tava eu de madrugada Um ódio bolado, ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva Na piroca de rar Cheia de maldade, proteína, base pra treta Sei que tu tá na intenção De fuder a noite inteira Então bota, só que, tudo na minha você Então bota, só que, tudo na minha você Então bota, só que, tudo na minha você Então bota, só que, tudo na minha você